salve, salve perninhas, pré-jogo especial aqui em São Paulo, Corinthians em São Paulo, amanhã às 16h olha quem tá comigo aqui, ó dois corinthianos aqui, vão fazer o pré-jogo que a gente vai falar das possíveis equipes, além da escala de arbitragem pra amanhã, tá, vou deixar um recadinho aqui galera, um minutinho a gente já volta aí, pode marcar aí, um minuto já estamos voltando aí, beleza? galera, agora uma super dica no canal tá vendo esse, esse tubarãozinho bem diferentinho aqui esse é o logo da Smash a casa de apostas mais rápida prática e divertida de fazer as suas apostas só a Smash galera, tem como o seu embaixador, ele o bruxo Ronaldinho Gaúcho, mas jova como que eu faço pra fazer as minhas apostas a Smash galera, super simples é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code você vai ser direcionado pro site da Smash lá é só você fazer o seu registro bem rápido prático e simples galera, aí é só escolher o esporte que você mais curte e começar fazer as suas apostinhas galera e detalhe só a Smash tem um bônus de 50% no seu primeiro depósito pensou em fazer as suas apostinhas? pensa na Smash bom, vamos lá galera vamos falar pré-jogo fazer o pré-jogo Corinthians-São Paulo São Paulo e Corinthians amanhã no Moro Vias 16 horas e aí Edu, tem escalação no Corinthians amanhã? tem escalação já tô cunto da vida aqui, se eu tô cunto imagina o Pó e Moro não vai escalar mas é possível escalação é possível escalação só pra lembrar que tanto São Paulo quanto Corinthians joga no meio de semana a Copa do Brasil semifinal Corinthians com Fluminense São Paulo com Flamengo o São Paulo tenho certeza que não vai ser o mesmo time que classificou aí pra final do São Paulo o São Paulo acabou de jogar mas o Corinthians não foi isso que o semana inteira você não é chato e mesmo e mesmo o São Paulo o Rogério nunca repete o time então ele vai mudar alguma coisa fala o time do Corinthians aí vou falar pra você você comenta aí o que você acha desse provado time do Corinthians sabe Pó provado Corinthians já com o Cássio ou Rafael Ramos vírgula ou português na lateral o Tânio Igreja sentiu uma pisgada na força esse é pisgada na bunda a bunda dele que é o pisgada esse sempre amarelo a posição de São Paulo na semifinal eu tava no Morumbi ele amarelou no comecinho do jogo aí a zaga Pó Bruno Mendes e Voxo Bambu tava um fudido Bambu vai tomando um e na lateral esquerda Lucas Pintor vai voltar de confusão e aí você acha que essa zaga aí vai pelo amor de Deus esse cara tá de brincadeira esse professor pardão aí tá de brincadeira olha a zaga que ele vai comprar jogando o Clássico contra o São Paulo ô seu Vitor Cunha vai pra puta que pariu se você não se importa com o Clássico os portugues não se importam você tem que você tem de melhor o jogo é só quinta-feira o outro jogo esses cinco réguas eu vou só um saco a semana toda vai popar esses caras quando o povo joga contra o Fluminense ele vai ter tudo morto em campo esse cara da puta eu acho que o Edu tá zoando vai pra puta que pariu se você vier com essa zaga aí eu vou que fritar e aí o Duqueiroz vai retornar ao time que não jogou a última partida o Duqueiroz retorna ao meio pro Corinthians falso no velho e bunda de um urso e o Juliano Renato Augusto ele não se atribui aí no segundo tempo ele tira o Juliano e vem com a porra da hiena pode saber disso onde você viu essa escalação aí tanto sacerdote porque eu vi que o Corinthians é da força máxima aí no ataque pode provável ataque do Corinthians tem Mosquito Giovanni e Júlio Moraes pra Júlio estamos fugindo estamos fugindo é mais uma derrota em classe mais uma derrota em classe aí os caras vem me apurriar que eu trouxe um pão de turinha se as coisas que elas são dessa aí vem feita elas são pão de regra vai pra puta vai pra puta que pariu vai pro esquino do inferno pro esquino do caralho você não vai embora no fim do ano vai logo arruma seu saco aí enche seu pano de puta e suba faz um favor pra torcida suba se o Corinthians entrar com esse time o São Paulo tem a obrigação de ganhar independentemente do time que entrar tem a obrigação de ganhar amanhã então o Fábio é com o Fábio Renato Angus a gente já sabia que não sabia essa merda satanique toda vez que ele jogou um clássico ele tem dor na bunda todo o clássico ele dá dor na bunda dele pra não jogar é jogador picuinha é jogador picuinha vai dançar comba na comba seu filho de uma régua agora o Fábio o Gil tudo bem mas o Fábio é foda é brincadeira é brincadeira você não perde a tanto porque é senhor fardal e outra coisa o Roger Guedes e o Hildo Alberto são mulheres novos pra quem é que poupar esses caras aí é porque é o treinador que não liga pra torcida ele não tá nem aí ele vai embora antes tá definido que ele não vai ficar no Morito ele vai embora mas não tá nem aí ele quer que o sentido desse livro só que você não se esqueça é marcada pela torcida o treinador que passou pelo Muita não ganhou um clássico só ganhou uma até agora não mas o Santos não faz parte da Bíblia de São Paulo então não ganhou um clássico paulista verdade mesmo ele não ganhou um clássico um clássico time do São Paulo galera não faço a mínima ideia só no momento uma hora antes do jogo começar o Rogério nunca repete o mesmo time sem contar que o São Paulo não entregou os pontos na Copa do Brasil ainda então ele vai poupar alguns jogadores pra mim nesse jogo eu acho que ele não vai poupar sabe o que? porque ele sabe contra o Flamengo que o São Paulo não tem chance lá no Rio nem pensa quanto é que no Muita mas lá no Rio tem que ganhar eu penso assim também é 90% favorito do Flamengo muito difícil muito difícil então Rogério vai poupar no Paulista agora não tem que fazer o brasileiro só uma ponta no brasileiro eu falei isso então com certeza ele vai jogar com o time titular pode mudar uma ou duas peças mas ele vai a força máxima do São Paulo vai jogar muito o problema se ele colocar Igor Gomes em campo já foi pro saco já destrói o time todo já com uma mudança de um jogador então só momentos antes pra ver o que ele vai fazer eu eu focaria nesse clássico pra ganhar pro São Paulo chegar tranquilo lá em outubro pra decidir a sul-americana sem ficar preocupado com classificação do brasileiro eu não acho que tem a chance de classificar se eu sou o Rogério se eu sou o Rogério eu ponho a força máxima na manhã e vou mestrar contra o Flamengo porque quando você acha que o Rogério é assim né pra isso é o Rogério é muito mais treinador que esse vídeo é nenhum o que ele pode fazer no segundo tempo ele mudar o São Paulo mas o São Paulo vai ter cansado né no time de jogo de futebol agora mas que ele vai entrar no time principal que ele tem tem que cansar de bola nenhuma isso aí é coisa de imprensa cansar do caralho quer jogar bola sabe ninguém cansa jogando bola não vai prosquita dos infernos o cara só joga bola só joga bola como que vai cansar os caras joga hoje vai jogar daqui 4, 5 dias vai caçar o que os caras do Corinthians ficam a semana inteira e vão jogar o jogo é porque é um treinador do caralho é um treinador de colete isso aí é um treinador nem aqui nem no esquilo dos infernos então escala de arbitragem pra amanhã árbitro do jogo Marcelo Dimi Henrique árbitro assistente número 1 aí o Rodrigo Figueiredo assistente número 2 Nailton Júnior quarto árbitro Lucas Cornelio olha o Cornelio Caneto Caneto e o árbitro do Juvíde o Rodrigo Carvalhos Miranda do Rio de Janeiro essa escala de arbitragem amanhã pra São Paulo Corinthians não faço ideia do time de São Paulo que vai entrar em campo mas precisa ganhar São Paulo já tá várias rodadas sem ganhar ainda bem que eu vou dar o Luiz Flávio de Oliveira pra roubar pro São Paulo tá bem né tá bem né graças a Deus né eles se fazem de idiota de idiota graças a Deus que não é ele não vai jogar aí não qualquer juiz você tem encontrado com a volta do Júnior Moraes puta eu não acredito que eu vou nesse cara jogar aí chega assim no tempo ele põe carioquinha põe a hena camilo picado no caráter até sempre vai acontecer dentro do Júnior eu não aguento mais esse pardão não aguento mais esse pardão pardão arruma seus planos de mundo enfia no saco e some pro Portugal vai logo suma deixa o português aí que ele tá ganhando dois milhões pro mês quando ele faliu o Corinthians ele sai o negócio dele aí é ganhar dois milhões pro mês quando ele faliu o Corinthians daí ele sai fica sossegado mas como o Maio Rogério sempre tem obrigação desse canal o Igor Gomes é isso que eles querem eles querem Igor Gomes em campo quer esses caras em campo vamos falar no seguinte quando o cara assiste o canal de vocês não se inscreve vocês tem que mostrar isso aqui pra eles quem assiste o vídeo e não se inscreve no canal é esse daqui um grande de um Cornélio então já se inscreva no canal acione a draga do sino e vamos que vamos amanhã lembrando que tem pós-jogo lá o Coy vai estar puto da vida comentando a derrota do Corinthians no canal dele e eu logicamente vou estar comemorando mais uma vitória em cima do Corinthians no meu pós-jogo lembrando que o jogo começa às 16 horas no Moroni tá bom algum recado aí Coy preparado mais uma derrota mas não é caso viva a coinha vai com isso quinto dos infernos se você entrar contigo nisso e você Edu bom amanhã a gente tem que vencer né pós se quiser ainda sonhar eu sei que essas belevas aí eu não sei não sei o que você tem espera aí espera aí espera aí vocês estão sonhando com o título brasileiro vai ter que disputar né mano do céu vocês estão sonhando com o título brasileiro já está disputando está lá está brigando eu já vou dormir puro desde hoje desde hoje eu já estou puro a minha única experiência com o Palmeiras perder esse brasileiro é com o amigo não deu jogo para o time para o capacidade o corpo agora só vai derrubar com o rapaz o time feminino já tomou 4 do Corinthians no Chiqueirão já tomou 4 do Corinthians no Chiqueirão lembra que a Tia Leila lá na arquibancada está lá fazendo o arquibancada também é fácil é 3 hora o 4 saindo de 4 lá do esquerdo apesar de que fora quando é de 4 mas se tiver o menino do Corinthians é melhor do que esse para o Corinthians se for essa menina amanhã com o São Paulo dá muito mais trabalho que essas foras que vai jogar é verdade é verdade eu só vejo o Flamengo em condições de estados brasileiros do Palmeiras deixa o comentário de vocês aí amanhã assiste o pós-jogo do COE o COE deve estar puto depois do jogo amanhã puto mais uma vez com uma derrota e espero vocês lá no jogo tricolor tá bom forte abraço para todo mundo aí fique com Deus abração aí tamo junto tchau Obrigado.